Ai, ai, Estevam Gaipo, o nome desse show é quase classe média, que é basicamente uma gourmetização do nome pobre, não é, Estevam? Porque a gente tem, a gente pode ser pobre, mas a gente tem que ser pobre, é, porque hoje tá tudo sendo gourmetizado, né? E eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó, elas me criaram de um jeito que eu tenho muita raiva disso, esse dia eu tava numa loja e eu tava vendo, passei de um cara vendendo churros lá, churros de Nutella com flakes de chocolate e mel, e eu fiquei louco, eu tava com a minha mulher, porque eu adoro churros, eu adoro Nutella, porra, mas com flakes de chocolate e mel, cara, eu quero comprar isso, minha mulher falou, você sabe o que é o flex? flex? Não sei, mas esse aquele é gostoso pra caramba, olha o nome do negócio, flex, olha, flex, parece que você tá mastigando flex, você sente o gosto do negócio na boca, eu tinha certeza que aquilo era muito melhor do que Nutella, muito melhor do que o churros, e eu pedi igual um menino, fiquei olhando o cara preparando e pegando churros, aí ele enfiou o Nutella, eu falei, isso eu já sei, vai com flakes, aí ele fez assim, com três dedinhos, dentro de um pote lindo pote, lindo, eu falei, é ali que tá o flex, ele botou a mão e veio, e era pouquinho, eu falei, isso é bom demais, porque é pouco, e chocou, granulado, mas isso é granulado, já tinha o nome, aí eu falei, mas porque flakes é inglês, mas flakes é flocos, que o amigo é granulado, que lógica é essa de botar um nome bonito, você bota um nome bonito no negócio, a coisa não fica bonita, a partir de amanhã todo mundo me chama de Will Smith, fiquei bonito, não fiquei bonito, né, então a criação da minha família me ensinou a ter uma agonia com essas coisas, tem uma outra palavrinha aí que o pessoal usa muito, é só para ferrar os pobres, eles usam as palavras porque os pobres não sabem, e aí eu vou usar ela, aí é o tal do mindset, você já ouviu, então hoje em dia é tanto palestrante, empreendedor, está até mindset, e eu estou ficando velho, porque eu tenho uma dificuldade enorme de entender as palavras novas, as coisas velhas eu lembro tudo, mas as palavras novas me dão uma certa agonia, porque aí eu tenho que, ah, o que que é o mindset? Eu fui pesquisar, é uma mudança de pensamento, tudo, já estava, mudou o pensamento, por que que não fala mudou o pensamento? Você precisa mudar o seu pensamento, e aí eu tenho que criar associações para lembrar o que que é quando eu ouvi alguém falando mindset, mas essa foi até fácil, porque quando eu casei, eu queria ter mindset, filho, aí depois que eu tive três, eu mudei o pensamento, então essa eu consegui entender.